Esse é um rocambole suíno, uma sugestão diferente para você servir na sua ceia de Natal, para você que está cansado aí de servir apenas pernil, leitoa, essa coisa toda, então está uma sugestão. Muito gostoso, um prato relativamente barato e quem vai nos ensinar a preparar esse prato é o Mário Balduino, que começou a trabalhar com carne com açougue, depois descobriu que temperando carne, dava mais dinheiro que vendendo apenas a carne. Na verdade é isso mesmo, Lóris, e a paixão que nós temos também de trabalhar com a carne, manipular a carne, nós não queríamos somente vender os pedaços de carne, ou a carne fatiada, ou a carne moída, trabalhando com aquela diversidade de carne, nós achamos que se temperar, como a minha esposa Soraya, ela tem uma habilidade muito grande também, ela tem um tempero legal, e nós começamos a temperar, temperar, rechear, né, e... Aí caiu no gosto do povo? Caiu no gosto do povo. É um prato que pode substituir um pernil? Sim, sim, pode substituir um pernil, por ser mais fácil de fazer e bem mais saboroso e suculento. As pessoas vão ter o mesmo tipo de carne, não vai ter assim, eu vou pegar a parte de fora do pernil, a parte de dentro, escolher aquela briga. Todo mundo vai ter o mesmo padrão e a mesma qualidade no seu jantar. Para preparar o rocambole suíno, vamos precisar aqui de 150 gramas de presunto, 100 gramas de mussarela, 50 gramas de bacon fatiados, 50 gramas de calabresa, tempero a gosto, né, aqui uma mistura de temperos que o pessoal vai usar pra gente. Agora, o principal segredo desse prato é a carne, aqui 800 gramas de copa lombo moído. O que que tem de segredo nessa carne? Que parte do porco é essa carne aqui? Na verdade, Olores, essa é uma copa lombo, também conhecida como cabeça de lombo. Nós usamos essa carne pela textura, pela composição de gordura, esse produto não tem adição de tocinho. Pedro vai cortar, olha aí, já tem o tocinho no meio. Já, sim. Vira ali pra gente ver. Aqui é a carne marmorada, que ela tem gordura entre as carnes aqui, que você pode ver, na parte suína. Não fica aquele lombo seco como o restante do lombo do porco? Não, não, não. Essa parte, ela é toda misturada entre carne e gordura e uma das mais macias que tem. Então, na verdade, essa carne aqui moída vira isso aqui? Isso, sim. Ela fica aqui. Dá pra você ver a carne e a gordura bem tremeada. É uma carne com preço convencional que a gente encontra no açougue ou é uma carne com preço muito diferenciado? Não, a diferença existe, né? Mas é muito pequena. Você vai comprar um pernil, você vai pagar R$ 2,00 mais caro nessa carne. Então, compensa? Compensa muito. O sabor dessa carne também é diferenciado do pernil. Bom, aqui nessa carne moída, Mário, vocês já colocaram aqui um tempero, que é uma mistura. Aqui eu tô vendo alecrim. O que mais que vocês colocaram nesse tempero? Isso. Além do alecrim, nós usamos páprica, alho e a pimenta calabresa. Sal, a gosto. Mas em casa a pessoa pode colocar o tempero que quiser? Sim, claro. Sal, alho, pimenta, a gosto. Vamos misturar, incorporar esse tempero aqui, pra gente poder abrir a massa pra colocar o recheio. Então, não tem muito segredo. Homogeneizar o bastante aqui pra ficar bem misturado. Nós usamos, holoares, uma forminha que eu mesmo desenvolvi. Como aqui nós temos que ter o padrão, então ele fica, né, correto. Pra ficar do mesmo tamanho, né? Isso, justamente. Mas em casa, como não é pra vender, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade, não tem segredo. Olha aí. Aí, ó. Aqui está a base do rocambole. Do rocambole. Agora nós vamos aos recheios, né? Primeiro o presunto. Isso aqui também é aleatório, não tem regra, não tem sentido, né? Coloca isso primeiro, aquele outro, entendeu? Você vai estar colocando aqui uma camada de presunto, uma de queijo. Isso, presunto, queijo, mussarela. Pode ser usado outros tipos de recheio também, né? Às vezes a pessoa tem receio com relação a bacon, não usa bacon, usa cebola, usa pimentão, usa tomate seco, requeijão. Quer substituir uma mussarela de búfalo, alguma coisa? Isso, sem problema nenhum. Esse bacon aqui, quanto mais fininho, mais gostoso ele vai ficar na hora de servir, né? Se for um bacon muito grosso, pode... Na verdade tem a ver, muito a ver também com cozimento, né? Você pega uma peça grossa, ela vai demorar mais o cozimento. E aqui fica mais rápido. Agora a calabresa? A calabresa é da mesma forma. É a gosto. Eu uso ela sempre fatiada, mas pode ser em... Tirinhas. Tirinhas, né? E essa dica aqui, ó. Essa dica do filme? Isso, o filme aqui nos ajuda muito, né? Não vai quebrar? Não vai quebrar. Você vai modelar na forma correta. Você fecha um lado, fecha o outro lado. Poloares me ajudando. Legal, obrigado. Olha, essa dica do filme é interessante, viu? Inclusive pra quem vai fazer um rocambole aí com trigo, né? Sim. Kibe. Sim. Aqui é tudo. Olha aí. Já ganhou o formato. Já ganhou o formato do rocambole. A gente dá uma mexidinha assim só pra... Olha, olha. Como se fosse uma mega linguiça, né? Uma mega linguiça. Coloca na geladeira. Vai firmar a carne. Ela tira o filme. Faz uma... Uma assadeira como essa, né? Eu costumo fazer aqui uma cama de batata. Pode ser... Batata inglesa. Batata inglesa cortada grossa, né? Ou cenoura, ou batata, ou cebola, ou pimentão, pra, né? Fazer uma cama. E levar ao forno durante 40 minutos, 60 minutos no máximo. Se congelar, facilita na hora de assar ou não? Muito. Muito. Então a dica é fazer um dia antes, leva para o freezer, porque na hora que colocar no forno, ela vai estar firme. A carne pode ser colocada pra assar congelada mesmo. Então aí, a dica talvez pra evitar, quando for tirar o filme, pra ela não desmanchar, leva para o freezer um dia antes. Aí, no dia que for assar, só tirar o filme. Até mesmo que a carne vai descansar, o tempero vai incorporar, né? Vai ficar tudo muito melhor. Mário, uma dica importante é a questão de temperatura. Muitas pessoas colocam ou o forno muito alto, às vezes queima por fora. Esse prato, assa com que temperatura? Mais ou menos, a temperatura é 180 graus. Se você pegar um rocambole congelado, por exemplo, eu costumo dizer que vai demorar mais uns 10 minutinhos, né? Do tempo. O tempo é mais ou menos de 40 minutos a uma hora, né? Nessa temperatura de 180 graus. E aqui já está o rocambole assado. Lembrando que essa telinha, o Mário utiliza aqui na empresa dele, mas em casa você pode levar ao forno, que não vai fazer muita diferença, né, Mário? Não, é questão de visual, né? Essa telinha, ela pra nós aqui é muito importante porque é indústria. Agora, a dona de casa pode ficar tranquila que ela não vai desmanchar, não vai abrir. A liga da própria carne vai segurar todo o recheio sem problema nenhum. Agora, nós vamos ver, né, o Pedro vai cortar pra gente aqui, só pra gente ver como é que fica, né, a parte interna aqui, ó. Agora, é uma sugestão, então, que pode servir o quê? Acompanhada por uma farofa, o que pode acompanhar uma carne dessa aqui, ó? Farofa, mandioca, uma batata suter, a variedade de acompanhamento é muito grande, né? Uma salada de legumes, tá? E olha como é que fica bonito aqui, ó. É a marca, o visual é muito bonito, né? E o recheio tá impecável. Olha isso aqui, fica bem suculento. Muito suculento, muito harmonioso. Essa mistura, nós temos desde o princípio o recheio de presunto mussarela bacon calabresa. A mussarela, nós fazemos questão de estar presente justamente pela cremosidade que ela dá na carne. É uma forma até fácil de servir, né, Pedro? É bem fácil de servir, porque você vê a quantidade de pessoas que você vai ter em casa. Você calcula, pelo menos, o dinheiro de um dedo por pessoa, contando, na média, dois pedaços pra cada um, pra servir. Agora, um erro muito comum na cozinha, em relação ao papel alumínio, é... Normalmente, as pessoas têm o hábito de colocar essa parte brilhosa pra cima e essa fosca pra baixo. Tá errado? É, infelizmente está. Nós usamos essa parte brilhosa em contato com a carne e a parte fosca pro lado de fora. O papel alumínio, ele tem função de uma panela de pressão. Então, você não pode envolver o material que está sendo conduzido, que está sendo assado, e deixar furar. Furou, perdeu a pressão. É uma panela de pressão sem borracha. E agora, aquela hora gostosa da gente fazer aquele teste nesse prato, que é um rocambole suíno. O cheiro é muito bom, a suculência ali que a gente vê também é legal. Pode servir acompanhado um molho barbecue. Um molho barbecue, um molho vermelho, um molho de ervas. Vamos experimentar? Tá bonito. O cheiro é muito bom. E o sabor também.